Os caras fazem aqui Parou Parou, parou, parou Para aí o cronômetro, senão vai chorar Por favor Vai até 36 Dá mais um minutinho Pra não ter problema Tá tudo bem, irmão? Quer um gelo, alguma coisa? Com água? Simplesidade de alguma coisa aí? Pessoal, deixa que eu cuido do relógio aqui, beleza? Deixa que eu cuido pra não ter estresse Querida, querida Moça Querida Desculpa aí se eu falei alguma coisa, eu te satiou, moça Relaxa, relaxa Tá 11h06 Quanto? Tá 11h06 Eles querem tomar banho Tá bom? Não Bora Souza vai deixar pro Washington Leandro Arve lá Leandro Arve lá Tá, pediu, pediu Sem caô, pediu, pediu Ramires, fora Vamos controlar, o negócio é controlar Para tudo ficar no perplay Tudo ficar no perplay Quanto é a canta? Dois e meio Não, não Parou Valdívia, Washington Gol Doze a seis Dois Dois Deixa comigo Doze para o Flamengo Seis para o Timão Washington fez o décimo segundo gol Washington fez o gol Vai cruzar O Souza Sobra a volta Leandro Ávila Bateu mal Ramires Ramires Segue o jogo Vladimir Rodrigues Ramires Rodrigues Foi muito bem pelo time do Corinthians Ah, deu uma de zagueirão Doze e meia Doze e meia Leandro Ávila Só mais um minutinho Só mais um minutinho para acabar Leandro Ávila Leandro Ávila recebe do balbidão Não recebe Vladimir vai bater o lateral Índio Washington Bateu em trogol Maldini Do Flamengo Trinta e sete minutos Trinta e sete Deu trinta e sete minutos Deu sete a mais de acréscimo Sete a mais de acréscimo Vitória do Flamengo Maldini Vez o gol Vitória do Flamenguista Flamengo Treze Corinthians Agradecer a todo mundo Quero pedir desculpas Se aconteceram erros aqui Na organização E com toda a humildade A gente tem que ser humilde E pedir desculpas E também Os gols que a gente não gravou Os dois gols que a gente Não conseguiu gravar no intervalo Rapaziada Fiquem com Deus Muito obrigado E semifinal O Flamengo está dentro E o São Paulo também Obrigado Fiquem com Deus Felicidades a todos E em breve estamos de volta Com mais aqui No show de celebridades Show de artistas Muito obrigado Boa tarde Bom domingo Felicidades a todos E até a próxima